Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô meio perdido aqui porque eu estou deitado na cama gravando esse vídeo. Porque eu estou gravando no tablet, então não tenho tripé, não tenho iluminação. Tá uma coisa totalmente diferente, então tô meio perdido. Desculpa aí qualquer tipo de... Ah, esqueci a palavra. Contratempo, só. Eu não vou enrolar muito pra gente não perder muito tempo, porque esse vídeo vai ter muita explicação. Mas prometo que não vai ser uma aula chata, aquelas... Mas eu tenho umas coisas importantes pra falar aqui no início. Esse aplicativo se chama Autodesk Sketchbook. Vou até escrever aqui porque é uma coisa que me enche o saco do povo perguntando. Ai, cacete. Ele é um aplicativo gratuito. Antigamente ele era pago. Na verdade ele era gratuito. E você tinha que comprar um negócio dentro dele pra você desbloquear todos os pincéis. Era, tipo, bem barato. Só que hoje em dia ele é totalmente gratuito, então amém, né? E eu uso o tablet pra desenhar. Eu já desenhei muito pelo celular. Só que hoje em dia eu tô usando o tablet. Por isso que ele é um pouco diferente aí. Pra você que usa do celular, você sabe que ele não é basicamente assim. Ele não tem esses pincéis aqui do lado. Mas a mesma coisa. Tem a mesma quantidade de pincéis. Tem todas as ferramentas. Então não se preocupem, tá? É só, tipo, o... A personalidadezinha dele aqui que é diferente mesmo. Outra coisa. Eu uso uma caneta capacitiva que custou 5 reais, tá meninas? Foi 5 reais o preço do pãozinho que eu compro todo dia. Ela custou 5 reais naquelas lojinhas de acessórios de celular. Então foi bem barato. Mas ela impede você de usar o dedo pra fazer. Só que eu acho um pouco difícil. Então eu uso a caneta pra algumas coisas e o dedo pra outras. E essa caneta que eu uso, ela não tem nenhuma função específica. Ela é só uma caneta que coisa aqui na tela. Quando eu comecei a desenhar no celular, eu usava uma caneta que eu fiz. E ela serviu por um tempo. Ah, mas agora eu vou. Se vocês não tem essa caneta, comprem. Ela é super barata. Tem, tipo, nessas lojinhas assim de celular. Tem... E dá pra você fazer em casa também. Pesquisa aí como que faz. É bem fácil. Enfim. Eu vou começar logo aqui o tutorial do desenho, gente. Não é um tutorial, né? É um tutorial. Não sei. Eu vou mostrar pra vocês como que eu uso cada ferramenta. Como que eu faço. Esse vídeo vai ser dividido em várias partes. Não sei quantas. Porque, tipo, nesse vídeo a gente vai fazer a pele, o olho. Aí, em outro vídeo, a boca, o cabelo. Enfim. Vai ser assim. E aí, você se inscreve aí embaixo. Que vocês vão acompanhar tudo. Quando você abrir o aplicativo, você vai dar de cara com isso. Eu acho. Aí você vai sair daqui. Olha, aqui tem todas as minhas obras de artes. Disputadíssimas nas noites de Paris. Você vai clicar aqui nesse mais. Que eu cliquei e não abriu, mas agora abriu. Você vai clicar agora aqui, ó. Novo esboço. Eu gosto de usar um tamanho da folha. Que isso aqui é pra você definir o tamanho do seu desenho final. Do arquivo. Eu gosto de vir aqui, ó. Em personalizado. E digitar esse número aqui, ó. Se você quiser, você olha aí que número que eu digitei. E coloca aí no seu, entendeu? Porque fica um tamanho bom. Dou ok aqui, ó. Fica um tamanho bom pra você postar no Instagram. E não cortar o desenho. Então eu gosto de desenhar nesse formato aqui. Mas nada te impede de você fazer em outro formato. Enfim, o que for melhor pra você, tá? O que te for melhor. E lembrando que o tamanho que você coloca aqui vai influenciar no tamanho de camadas. Na quantidade de camadas que você pode abrir. Mas... Enfim. Isso aí é um assunto pro... Pro... Pro acontecer do vídeo. Já tô aqui com a minha folhinha. Entre aspas, né? Que horror. Não posso nem me movimentar no vídeo. Que ninguém vai me ver. Mas... Fiz aspas. Tô aqui na minha folhinha. Onde vai acontecer todo o desenho. Agora o próximo passo é o rascunho. Que é uma coisa que me perguntam muito. Como que eu faço. Enfim, gente. Eu faço o desenho no papel. Tá? Eu faço o desenho que eu quero no papel. Tiro uma foto bem de cima. Do desenho. E coloco aqui no alto 10. Eu clico aqui nessa ferramenta aqui, ó. Dessa imagem aqui. Socorro. Nessa bichinha aqui, ó. E nela dá pra você adicionar uma foto aqui. Então eu vou ajustar aqui a... O bagulho. E vou adicionar a foto do meu rascunho. Olha só, gente. Já selecionei aqui minha foto. Eu vou ajustar. Minha foto não é do desenho. Eu vou ajustar ela aqui nesse quadradinho. Do jeito que eu quero que fique o desenho final. Agora que vai entrar aqui a questão das camadas. Pra dar tudo certo. Você pode pintar aqui em cima desse rascunho? Não sei. Eu gosto de fazer o rascunho aqui no alto 10. Que eu uso essa imagem aqui do meu desenho como base. Então eu venho aqui do lado, ó. Coloco o meu desenho aqui pra baixo. Clico aqui nessa camada em branco. Mentira. Clico no desenho. E diminuo a opacidade. Eu coloco aqui, ó. Sei lá. 65%. E clico aqui nessa camada em branco. Daí eu venho nesse pincel aqui, ó. Que é esse lápis pau. Poderia ter qualquer outro nome. Mas é lápis pau o nome do pincel. E diminuo o tamanho dele. Ajusto a opacidade. Enfim. Olha só. Vou deixar a opacidade aqui em 68. 67. Porque não foi pro 8. E vou deixar o tamanho dele aqui em 3.8. E vou começar a fazer o rascunho do meu desenho, ó. Seguindo aqui a imagem que tem embaixo. Eu vou fazer todo o negócio. Eu antigamente tinha vontade de fazer um contorno bem certinho. E aquela coisa bem delineada. Só que, gente, impossível. Eu não tenho essa coordenação. Não sei. Esse barulhinho aqui, ó. É minha caneta, tá? Que ela foi muito barata. Faço o contorno. Eu não tenho... Ai, tá muito grosso. Eu vou diminuir um pouco. Vou deixar em 2.8. Eu não tenho problema em passar várias vezes assim, ó. Até porque o contorno é uma coisa que eu queria remover do meu desenho. Tipo, no final das contas. Mas, enfim. Isso aí vocês vão entender depois. Faço o contorno de tudo. E, gente, eu vou cortar aqui essa parte. Porque, né? Eu tô fazendo apenas o contorno. Então, pro vídeo não ficar muito longo. E a gente conseguir falar bastante coisa. Eu vou tá cortando essa parte. Aí, assim. O contorno é realmente uma coisa complicada. Eu não sei, tipo, se você desenha no papel. Ou só no digital. Se você já tem, assim, o estilo do contorno de vocês definido. Mas, aí é com vocês. A forma que você quer fazer o contorno. Eu uso esse pincel aqui. Mas, você pode usar, por exemplo, essa caneta de pintura. Que ela é bem uniforme, ó. Então, fica a critério de vocês. Qual vocês preferem usar. Só que eu gosto desse aqui. Porque, sei lá. Ele parece um lápis mesmo. Me sinto na expressão do papel. Coisas como a sobrancelha, por exemplo. Eu contorno só assim por fora. Não faço os pelinhos nem nada. É só pra quando eu pintar tudo. Eu conseguir ver onde fica cada parte. E coisas assim. Entendeu? O nariz, ó. Eu faço um risquinho assim. E tudo o resto vai vir na hora da pintura. Terminei o rascunho do meu desenho. Olha só. Até aqui o... Gente, eu sei que tem muita coisa. Muita ferramenta aqui. E essas camadas aqui, ó. Que eu não falei nada ainda. Esses bagulhos aqui em cima. Eu vou falar tudo ao longo do vídeo. Porque vocês vão entendendo. Inclusive, eu vou explicar um pouco dessas camadas agora. Pra quem não tem contato com essa coisa. É... Noto passando. Olha só. A camada do rascunho que eu fiz aqui no Autodesk. Tá aqui em cima. Eu vou arrastar ela pra baixo. E ela não vai ser mais visível. Porque essa camada aqui do rascunho do desenho tá por cima. Então, esse lance de camada é como se cada camada fosse uma folha. Uma folha meio transparente. Que o que você desenha nela, você consegue ver o que tá embaixo. A menos que você preencha ela inteira. Se você não entendeu isso agora, não se preocupe. Porque isso é importante. Só que não é uma coisa que você precisa começar entendendo. Você vai entender ao longo do vídeo. Mas é importante que você entenda. Preste atenção. Porque é uma coisa que ajuda muito no desenho. Tipo, eu acho que eu não conseguiria desenhar. Não tão rápido ou com tanta facilidade. Como eu consigo se não fosse camadas. Então, preste atenção. Porque é uma coisa que a gente usa muito. Então, agora eu já posso, tipo, desativar aqui essa camada do desenho no papel. Eu não gosto de excluir ela. Porque, às vezes, eu preciso ver alguma coisa sobre a sombra. Alguma coisa que eu fiz no papel que eu quero ver. Então, pra mim não ficar olhando aqui no caderno. Eu deixo ela aqui. Então, eu vou só desativar. E agora, gente, tem a questão das cores. Que é um parto pra mim. Tem aqui as cores da Copic. Que você pode escolher qualquer uma. Esse seletor aqui. Que você pode escolher a cor que você quiser. Esse seletor não. Essa roda aqui. Que você pode pôr a cor que você quiser e tal. Esse HSL é bem legal. Porque você pode, ó. Aqui você vê a cor que você tá fazendo. Você pode escolher aqui, ó. Pode escolher a saturação. Ela é mais apagadinha. Ela é mais saturada. E pode escolher também a intensidade da luz dessa cor. Então, é bem fácil. Só que eu não gosto de selecionar as cores do meu desenho por aqui. Aqui, por exemplo, ó. Tem tons de pele. Pra quem... Pra quem tem costume assim. É bem fácil. Só que eu prefiro selecionar as cores que eu vou usar no meu desenho. A partir de outra foto. Seja a foto de algum desenho meu. Ou de alguma pessoa que eu gostei das cores. Ou de algum desenho de alguma outra pessoa. Eu coloco a foto aqui no cantinho. Seleciono as cores que eu quero usar. Eu vou ensinar pra vocês como que eu faço isso. Por exemplo, gente. Coloquei aqui a foto de um desenho meu. E não são essas cores que eu vou usar. Eu vou usar as cores de outra foto. Só que eu coloquei isso aqui pra ilustrar. Pra você fazer isso, você vai fazer o quê? Eu esqueci. Você vai vir aqui, ó. Nessa bolinha aqui. No celular. Acho que ela fica aqui. Por aqui. Não sei. Mas no tablet ela fica aqui. Você vai clicar nela. E vai clicar nesse... Nesse conta gotas, ó. Aí você vai dar um zoom aqui. E vai colocar ele em cima da cor que você quer pro seu desenho. E pronto. Você já selecionou a cor. Daí o que é que eu faço? Eu abro uma camada específica, ó. Nesse maizinho aqui. Pra colocar as cores que eu vou usar no desenho. Daí tipo essa aqui, ó. A cor da pele. Aí eu venho aqui. Pego uma cor mais escura. Vai ser a cor da sombra. Aí eu pego uma cor mais clara. E vai ser o iluminador. Entendeu? E eu escrevo aqui no cantinho pra facilitar o meu trabalho. Ai, sacan... Pele. Pra mim saber que essa aqui são as cores da pele. Ficou meio cagado, mas eu escrevo direito. Então, pra mim não me perder. Tipo, meu Deus. Do que são essas cores. Entendeu? Então eu escrevo aqui que essas cores são da pele. Aí conforme eu for desenhando, vou precisando das cores. Eu só venho aqui e seleciono a cor que eu quero e pinto. Entendeu? E... Ah, outra coisa. Você vai nas configurações do aplicativo. Que fica aqui, ó. Preferências. E tem essa opção aqui, ó. Manter pressionado pra selecionar... Não. Manter pressionado para o seletor de cores. Porque aí você não precisa vir fazer todo esse processo. Você basta pressionar assim que vai aparecer o seletor de cores, ó. Já facilita bastante. Já selecionei aqui as cores que eu vou usar pra pele e pro olho. Que provavelmente é o que a gente vai fazer nesse vídeo. A pele e o olho. E olha só, gente. Eu vou começar a pintar aqui a pele. Eu começo com essa caneta aqui, ó. Caneta de pintura. Porque ela é bem uniforme. Ela não vai deixar nada em branco. E é bem mais fácil de pintar. Tem a ferramenta de preencher. Que você dá um clique e ele preenche tudo. Desde que o contorno esteja todo fechadinho. Que é essa ferramenta aqui, ó. Mas eu não curto muito usar. Eu prefiro ir pintando manualmente. Acho que só... Acho mais gostosinho. Eu vou abrir aqui uma camada pra fazer essa pele. Eu vou deixar essa camada aqui somente pras cores. Então eu não vou fazer nada nela. A camada onde eu vou pintar a pele. É importantíssimo que ela esteja aqui, ó. Abaixo da camada do rascunho. Do contorno aqui que a gente fez. Vocês vão entender o porquê agora. Eu vou selecionar aqui, ó. Mantendo pressionado. A base que eu vou usar pra pele. Olha só. Ela tá embaixo do rascunho. Se eu colocar ela em cima. O contorno vai sumir. É importante que ela esteja abaixo do contorno que a gente fez. Daí eu vou preencher aqui toda a parte onde vai ser a pele do nosso desenho. Vou seguindo aqui o contorno pra não ficar borrado. Então essa parte é basicamente isso. Você vai passar aqui a cor que você escolheu pra pele em toda a área da pele. Eu acelerei aqui o processo pra gente não perder muito tempo. E eu tento fazer ao máximo pra que ele fique bem certinho aqui no contorno. Pra que depois eu não tenha que sair apagando, tipo, pra arrumar, entendeu? Eu só tenho umas partes assim que eu não me importo muito de passar. Como por exemplo aqui na raiz do cabelo, sabe? Eu vou, tipo... Eu pretendo fazer uma blusa de pelinho nela. Então aqui eu pintei mais ou menos, sabe? Nessa parte aqui do pulso. Agora eu vou começar a fazer as sombras. E pra isso eu vou aqui nesse cadeado, ó. E aí clico nele pra ele fechar. Eu vou explicar pra vocês o que que acontece quando faz isso. Olha só. Quando ele tá aberto, se você passar um negócio aqui em cima, vai manchar tudo. Entendeu? Se ele tiver fechado, você meio que não consegue pintar nas áreas de fora daqui. Você só vai conseguir pintar aqui dentro do que você já pintou. Então isso ajuda porque, tipo, ó. Eu vou passar as sombras. Então pra não borrar aqui fora, eu vou ativar o negócio do cadeado. Se ele tivesse aberto, quando eu fosse passar a sombra, ia ficar, tipo, tudo borrado. Então seria um trabalhão pra ter que apagar tudo e sair arrumando. Então lembre de fechar esse cadeado aqui e tudo isso. Agora eu vou selecionar aqui, ó. Essa cor mais escura que eu selecionei pra fazer o contorno da pele, as sombras e tal. Pra fazer essa sombra, eu uso esse pincel aqui, ó. Ponta Larga Média da Copic. Ele fica bem aqui embaixo, ó. Nessa seleção aqui dos pincéis da Copic. E eu gosto de usar ele. Eu arrastei ele aqui pra cima pra ficar mais fácil pra bem pegar. Ele é como se fosse realmente um marcador, sabe? Tipo, se eu passar uma cor mais clara aqui em cima, ela não vai pegar. Eu tenho que abrir uma camada nova pra ela conseguir pigmentar, sei lá. Mas como é uma cor mais escura do que o tom da pele, ela pega direitinho. O que eu vou fazer é... Vou manchar aqui, ó, essa parte do olho dela. Isso aqui já vai servir como uma sombra pra pele. Faço aqui no outro olho também. E deixo assim meio borrado mesmo. Porque isso vai servir como sombra pra... Pro desenho. Outra coisa sobre a camada. Por exemplo, se eu ativar aqui, ó, a camada da foto do meu desenho, não vai dar pra ver. Porque eu tô pintando nessa camada em cima dele. Então, já cobriu tudo. Então, se eu quiser ver o meu desenho, eu tenho que trazer ele aqui pra cima, ó. Daí eu consigo visualizar. Depois de passar isso no olho, eu continuo aplicando as sombras aqui, ó. Onde eu determinei que vai ter sombra. Onde eu acho que tem sombra. Vou passando assim. Eu vou fazendo essas sombras meio... Meio, assim, de qualquer jeito, entre aspas mesmo. Porque depois eu vou sair aperfeiçoando um pouquinho mais. Dando uma marcada. Dando uma melhorada em todas essas sombras. Então, é meio que, tipo... Só vai fazendo assim, mais ou menos. Pro desenho começar a ganhar forma. Pra não bater aquele desespero. Tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Não vai dar nada certo. Não que evite isso. Porque às vezes eu sinto. Ó, já terminei de passar essa cor. Então, eu vou selecionar essa que é mais escura um pouco. E vou passar novamente no mesmo lugar que eu passei. Só que eu vou passar ela de uma menor, sabe? Pra ela não preencher aquela que eu passei primeiro. Só pra ficar pelo meio, assim. Pelas laterais. Pra dar uma escurecida a mais nessas sombras. Ela tá ficando vermelha, socorro. Pronto, terminei de passar todas as cores que eu selecionei como sombra. Eu ainda vou fazer mais. Só que isso eu vou fazendo com o decorrer do desenho, sabe? Isso aqui é basicamente a base do desenho. Eu vou pegar agora esse pincel aqui, ó. Pincel de lavagem. E vou diminuir ele um pouco. E a opacidade, o fluxo dele, na verdade, eu deixo aqui, ó. Mais ou menos em 9, 10%. Pra ele ficar bem fraco pra... E eu não falei pra que ele serve, né? Ele serve pra esfumar a cor que eu passei aqui embaixo. Então, eu vou passando ele aqui, ó. Pra ele esfumar um pouco. Pra não ficar essa coisa tão marcada. Então, ele, gente... Muita gente tem dificuldade em usar ele. Outras pessoas não tem tanto. Só que é tudo questão de prática, sabe? Também depende do tamanho que o pincel tá. Eu sempre deixo ele nesse fluxo bem baixo. Pra ele não sair borrando tudo. Mas tudo depende do tamanho. Por exemplo, eu quero esfumar essa parte aqui, ó. Então, eu deixo ele um pouco maior do que essa sombra. Pra ele conseguir esfumar bonitinho. Se eu quiser esfumar essa daqui da boca, eu deixo ele bem menor, só que um pouco maior que a sombra. Que aí ele consegue esfumar tudo sem... Sei lá, gente. Não sei explicar, mas aí é assim que eu uso. E ele dá certo assim. Pronto. Eu passo ele assim, como... Nossa, o queixo dela tá muito... Gente, ela tá horrorosa. Calma aí. Eu vou arrumar esse contorno do queixo dela, que eu acho que ficou pequeno. Vou apagar aqui, ó. Ao vivinho pra vocês. Ao vivinho. Não, eu vou deixar ele aqui e vou fazer por cima. É que a harmonização dela ainda tá um pouco inchada, gente. Mas vai ficar bom quando desinchar. Pronto. Eu tava achando o queixo dela um pouco pequeno demais. Só que agora eu dei uma arrumada. Só que eu vou ter que arrumar as sombras aqui, né? Porque ela ficou muito pra cima. Olha só, gente. As sombras da pele basicamente são essas. Agora a gente só vai dar, tipo, umas marcadas a mais. Não, tá bem longe de terminar, na verdade. Falta muita sombra, muita luz ainda. Só que eu vou focar agora no olho. Porque é a coisa que eu faço agora, antes de finalizar a pele. Eu vou pegar aqui uma sombra preta. Uma sombra não, uma cor preta, na verdade. E eu vou aqui nessa mesma camada da pele. Eu não vou mudar. Eu vou pintar essa área aqui do olho de preto. Toda. Fica uma coisa bem demonia, que é bem Billie Eilish. Gente, o nariz dela tá muito estranho. Tá bem longe da boca, tá? Percebi agora. Mas calma que eu vou tentar arrumar. Não sei se quando pintar vai melhorar. Mas calma que vai dar tudo certo. Agora eu vou começar a fazer a parte de dentro do olho. Separei aqui essa cor meio azulada pra fazer. Como eu tô com esse coisa aqui, ó. Ele não vai pegar aqui em cima. Porque essa cor é mais clara que o preto. Então eu vou abrir uma camada nova. Porque aí ele vai pegar perfeitamente. Assim, mas esse caso só acontece com esse tipo de pincel que eu tô usando. Se você estiver usando outro pincel, ele vai pegar em cima, normal, assim. E desenho digital, gente, é uma coisa muito, acredito eu, muito pessoal. Porque eu já comecei a fazer desenho digital há um tempo. E tentei, sei lá, vários jeitos de fazer. Várias formas. E passeei bastante por esse meio, tudo e pão. E só agora eu tô começando a, tipo, sei lá, gostar do que eu faço. Achar uma personalidade mais, sabe? Tipo, achar o processo... Gostar do processo de fazer. Como eu me sentia meio perdido, eu tinha um pouco até de preguiça de fazer. Porque, tipo, eu ficava meio perdido. E, sei lá. E agora eu gosto da forma que eu faço. Ainda é uma coisa que eu tô aprendendo, querendo ou não. Mas eu sinto que é uma coisa, assim, que vai permanecer. E vou só em busca de melhorar, tudo bom? Então, eu não sei como que vai ser. Eu sei, conheço bem os vídeos de desenho no papel que eu faço. Sei como que é o processo das pessoas. Só que no digital eu não sei bem como funciona. Se vocês vão, tipo, assistir e vai fazer igual a mim. E com o tempo vai mudar. Ou, sei lá, tipo... Vocês vão achar uma forma própria de vocês fazerem cada coisa. Que sirva melhor pra vocês. Não sei, gente, o que eu tô falando. Mas, enfim, é isso. Olha só, o olho já começa a ganhar forma. A minha parece que ela tá um pouco possuída. Abriu aqui uma camada nova pra fazer essa parte do olho. Eu vou dar uma escurecida nessa cor, porque eu acho que vai ficar melhor. E vou fazer aqui com esse mesmo pincel a bolinha do olho. Olha só. Vou virar o desenho de cabeça pra baixo, gente. Porque pra mim é bem mais fácil. Pessoal canhoto enfrenta vários problemas. Tadinho. Eu gosto de usar esse pincel pra fazer o olho. Porque fica uma coisa meio esfumada, sabe? Só não fica tão marcado. E eu gosto do resultado, de como fica. Antes, antigamente, eu fazia o olho. Ficava bem marcado. E me incomodava um pouco. Daí eu descobri esse pincel. E agora eu só faço com ele. Porque eu gostei mais do resultado. Tudo pau? Daí agora eu vou pegar aqui esse próprio azul. E vou diminuir um pouco a intensidade dele. Pra ele ficar mais claro. Só que como é uma cor mais clara, eu não vou conseguir pintar em cima dele. Então eu vou ter que abrir uma camada nova pra fazer essa parte. E vou pintar aqui, ó. Deixando só as laterais desse azul de baixo aparecendo. E aqui do lado eu vou deixar ele aparecendo ainda menos. Onde vai aparecer mesmo é aqui nessa parte de baixo. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro olho, ó. Marcando bastante aqui. Deixando a parte de baixo aparecendo o azul. E aqui do lado eu vou cobrir um pouco mais com essa cor mais clara. Eu tô sentindo que eu ainda vou clarear um pouco mais esse olho. Vou abrir uma nova camada pra fazer uma cor mais clara aqui. Pra dar um brilho nesse olho. E vou passar só aqui nessa parte de baixo, ó. Como eu terminei com essas três camadas, gente. Eu já posso mesclar. Que é tipo transformar várias camadas em uma só. Pra não ficar essa coisa tão cheia aqui, ó. Então eu venho nessa camada. E clico aqui, ó. Eu mesclar com a camada de baixo. E venho de novo. E pronto. Agora o olho virou uma camada só. Na verdade duas. Porque tem essa daqui, né. Mas eu vou deixar eles separados por enquanto. Porque pode ser que eu queira modificar alguma coisa nessa camada aqui, ó. Como tipo, sei lá, clarear ela um pouco. Agora eu venho aqui nessa camada do rascunho. Não, mentira. Eu vou abrir uma camada nova pra isso. E vou fazer o delineador dela. Eu não consigo seguir com o desenho sem antes fazer o delineador. E pra isso eu uso uma caneta mais marcada. Eu vou usar essa daqui, ó. Essa. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que ela fica, gente. Calma. Não sei qual eu vou usar. É, eu vou usar ela mesmo. Essa caneta aí que vocês viram o nome. Pra fazer o delineador. Que aí não vai ficar tão marcado. Não vai distorcer tanto do restante do desenho. E vou preencher essa parte aqui do meu rascunho pra fazer o delineador. Terminei de fazer o delineador. Eu tô achando ela muito vermelha. Eu queria ela bem branca. Mas isso acho que vai dar certo depois. E tem como modificar as cores aqui. Então calma que vai dar tudo certo. Agora eu vou fazer os cílios, gente. Vai ser na mesma camada aqui do delineado. E eu vou usar essa caneta aqui, ó. Pincel angular grosso sintético 2. É um nome grande que armaria. Mas, ó. Eu vou deixar ele aqui nesse fluxo de 32. E no tamanho 5.4.2. Deixa eu ver se tá bom. Não. Vou deixar o tamanho maior. O tamanho vai ser 8.3. Tá grande. Vai ser 5.2 mesmo, tá, gente? Esse até então foi o melhor pincel que eu achei pra fazer. Fazer os cílios. Então é com ele que eu faço até hoje. E eu vou fazendo esses amontoadinhos de pelinho assim, sabe, ó. Tipo, sei lá. Eu acho que é assim que faz e é assim que eu vou fazendo. Uma coisa que eu faço aqui nos cílios é que eu começo com eles curvados assim. E quando vai chegando aqui eu vou curvando eles pra cá. Pra dar a impressão dessa curvatura do olho. Eu vou fazer os cílios embaixo também, mas eu acho que não agora. Só que a camada vai ficar aí. E quando eu quiser fazer é só eu vir aqui. Gente, agora eu vou continuar aqui aumentando essas sombras. Dando mais destaque pra elas. Pra, tipo, começar a formar o rosto, sabe? Tá ainda tudo meio que esfumado. Meio que bagunçado assim. E depois tô achando que eu vou tirar um pouco da saturação da pele. Porque eu tô achando um pouco vermelha. Então depois a gente vê isso. Só que agora eu vou continuar aqui marcando um pouco mais essas sombras. Eu queria que ela ficasse um pouco vermelha. Mas não tanto. Com esse mesmo pincel da Copic eu vou fazendo essas sombras assim, ó. Deixando mais marcadas. Nesses cantinhos aqui do rosto. Onde tem essas coisas, ossos, tudo. Não sei, gente. Como que fala esses termos sem, sei lá. E vou fazendo isso, tá? Vou marcar aqui, ó. Pra esse olho ganhar mais profundidade. Porque eu quero ela bem... É... Olheiruda. Sei lá. Bem olhudinha. Bem olhudinha, garotinha. E vou fazer mais aqui também, ó. Porque aqui tá meio que sem profundidade, tá? Afundou toda. Aqui também vai ter que ganhar mais sombras, né? Porque aqui tem aquele bagulhinho da boca. E assim eu vou indo, gente. Fazendo tudo isso na pele inteira, tá? Não só no rosto. Só que eu tô focando mais no rosto aqui nesse vídeo. Na verdade, eu tô focando no rosto completamente. Pra o vídeo não ficar tão extenso, né? Fazendo a mão, o rosto e toda tanta coisa assim. Só que aí quando eu vou fazer isso, eu já faço no corpo inteiro. Porque eu já ganho um tempo. Pronto. E depois de fazer isso, eu volto aqui no pincel de lavagem. E saio esfumando algumas partes. Alguns lugares eu esfumo mais que os outros. Como, por exemplo, esse cantinho aqui. Eu vou deixar ele bem mais esfumado do que esse. Porque esse eu quero que fique mais marcado. Daqui eu vou esfumar bastante pra ele não ficar com muita marcação aqui. E depois das sombras, gente, eu também coloco umas luzes. Que é pra ajudar na marcação das sombras. Depois vocês vão entender isso direito. Vou esfumar aqui as olheirinhas que eu fiz nela aqui embaixo. Depois eu vou marcar mais. Porque eu gosto que fique algumas mais marcadas. E vou fazer também umas sombras aqui, ó. No côncavo que eu esqueci. Não é que eu esqueci, é porque eu faço agora mesmo. E aqui ainda não é a maquiagem dela nem nada. É só a sombra da pele mesmo. Essa coisa de maquiagem eu faço depois. Eu tô achando a pele dela muito vermelha. Que não era o que eu queria. Então eu vou modificar um pouco essas cores. É só clicar aqui na camada. E vir em equilíbrio de cor. E aqui você tem como modificar muita coisa aqui na tonalidade das cores. Sei lá. Então eu vou deixar a pele dela um pouco mais... Sei lá. Alaranjada, não sei. Porque eu acho que vai ficar mais fácil de alcançar o efeito que eu quero com a pele dela. Acho que eu vou tirar um pouco da saturação também. Deixa eu ver como é que fica. Tá. Acho que assim fica mais próximo do que eu quero quando colocar as luzes e tal. Pronto. Dei uma pausa aqui na minha vida. Na minha vida não. No desenho. Fui passear com o meu cachorro. Chupei um picolé. Chupei e comi. Não sei. E agora estou de volta. E eu já dei aqui uma adiantada na pele, gente. Eu dei mais umas sombras, assim. Eu pulei essa etapa porque isso é uma coisa mais opcional, assim. Vai do seu desenho, da forma que você quer que ele fique. Eu fiz mais algumas sombras. E marquei mais algumas outras pra dar uma destacada. Não sei. Só que eu ainda não terminei. Eu ainda não estou satisfeita. Porque eu, tipo, pego pesado nas sombras. Eu vou fazer mais algumas sombras aqui, ó. Na parte de baixo do olho. Porque eu costumo deixar bem mais marcado aqui. E como eu falei, isso é uma coisa opcional de vocês. Vai de como vocês querem fazer o... Dar o efeito que vocês querem dar. Só que no papel, quando eu vou desenhar no papel, é assim que eu costumo fazer as coisas. Então eu tentei trazer isso um pouco pro digital também. Fazer os olhos bem mais marcados. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte. Eu vou pegar aqui a cor que eu selecionei pra ser o iluminador da pele dela. Que não vai ser esse definitivo. Tipo, ainda vou colocar um mais claro. Só que isso aqui vai ser, tipo, o início do negócio. Eu gosto de dar uma clareada em algumas partes. Como, por exemplo, aqui, ó. Pra isso, eu abri uma nova camada. Porque, como é uma cor mais clara, eu não ia pegar lá na que eu tava. E vou dar uma clareada aqui. E vou escolhendo uns pontos específicos pra fazer isso. Como aqui no canto do olho. E vou fazendo esses traços, assim. E depois eu saio esfumando tudo, ó. Vou fazer aqui também. Tá bom. Pronto. Eu já coloquei aqui nessas partes específicas. Agora eu vou sair esfumando tudo. Alguns eu deixo mais marcados que outros. Porque é pra dar realmente um efeito de tanto iluminar. Quanto de... Não sei o que eu tô falando. Como se fosse um brilho na pele mesmo, sabe? Como se ela fosse uma boneca de porcelana. Eu não sei. Mas eu gosto desse efeito que dá. Só que, tipo, na... Por exemplo, o iluminador que fica na bochecha. Eu realmente dou uma esfumada bem maior. Pra ele não ficar marcado. Mas em algumas partes eu gosto de deixar ele bem marcadinho, assim. Porque eu gosto que pareça que, sei lá. Ela tá derretendo. E pra esfumar eles eu uso o pincel de lavagem também. E deixo ele bem pequeno. Pra... Pra esfumar bonitinho, ó. Já deu uma diferença no nariz. Porque já dá pra... Identificar direitinho onde é a ponta do nariz. Eu vou deixar a cor mais clara. E vou fazer mais um pouco. Porque eu achei... Achei que não foi o suficiente, ó. Deixei mais branco. Então eu vou fazer de novo. Esse mesmo processo. Basicamente no mesmo lugar. Vou fazer aqui também, ó. Na... Na parte alta dessas dobrinhas aqui da boca. Porque aí vai dar uma... Uma saltada nesse... Nesse perto. Pronto. Já dá uma diferença muito da grande quando faz isso. Só que eu vou aproveitar agora pra passar um certo iluminador na pele mesmo. Como aqui no queixo, ó. Pra dar uma clareada. Vou usar aquele meu marcadorzinho da Cup. Que tudo bom. Passar um pouco aqui também. E aqui... Passar mais um pouco aqui no nariz. Que eu achei pouco. E... Daqui a pouco ela tá mesmo sol. E só, gente. Só que aí eu vou dar uma esfumada. Pra ele não ficar marcado. Porque aqui não é exatamente esse... Esse... Sei lá. Esse... Esse negócio que eu passei antes, sabe? Porque eu gosto que fique marcadinho. Pra dar um... Como se fosse um... Um óleo na pele dela. Não sei, gente. Aí esse aqui eu dou uma esfumada mais. Porque é realmente um brilho da pele. Como se fosse da maquiagem. Sei lá. Fiz aqui basicamente duas coisas. Eu passei o iluminador da pele. Que é essa parte aqui da... Das maçãs do rosto. Do queixo. E esses tracinhos que eu passei aqui. Tanto na boca. Quanto no nariz e no olho. É uma coisa mais minha mesmo. Que eu gosto de fazer nos desenhos. Porque eu acho que dá um efeito legal. Assim. Parece que ela está banhada em óleo. Pronto, gente. Como eu fiz aqui os brilhos já. Eu já vou mesclar uma camada com a outra. Deixar tudo na camada da pele. Pra ir ficando meio organizado aqui. Mas eu vou dar mais uma marcada nas sombras aqui do olho. Que vai ser no côncavo. Provavelmente a linhazinha branca que eu fiz ali em cima do olho vai sumir aqui. Mas não tem problema. Depois eu faço ela de novo. E agora eu vou marcar um pouco o côncavo. Daqui pra cima. Pra dar esse efeito de profundidade do próprio côncavo. Pronto. Eu passei aqui a sombra nos dois olhos. Não sei se ela vai ter maquiagem. Ainda vou decidir. Mas aqui por enquanto é somente a sombra da pele mesmo. É meio com maquiagem tons terrosos. É, mas é a sombra da pele. Não sei. Olha só. Eu vou dar uma iluminada mais nessa parte, ó. Eu vou... Eu abri uma camada específica pra isso. Mas não precisava. Eu vou passar aqui, ó. Aqui embaixo. Pra dar uma clareada mais aqui. Porque eu acho que, sei lá, tá muito vermelho. E eu quero que fique mais branco. Não sei. Eu nem sei se é necessário esfumar isso. Eu vou deixar assim mesmo. Pronto. Eu vou mesclar aqui com a pele. Pra já ficando mais organizada. Só que eu vou escurecer um pouco mais, gente. Esse côncavo não tá muito marcado. Gente, socorro. Daqui a pouco o desenho vai ser só um côncavo. De tanto que eu tô marcando isso. Mas eu vou marcar com outro agora. Vai ser esse aqui, ó. Esse outro da capa. Olha só, gente. Dei uma marcada bem forte agora no côncavo. E vou esfumar assim. Pra ser até uma cor mais escura do que a que eu tava passando antes. Porque eu gosto realmente que essa parte do olho fique bem marcadinha. A textura da pele, acredito que vai ficar pra outro vídeo. Pra não ficar tão comprido esse. Então no outro vídeo eu vou ensinar como que... A Aurora tá louca aqui, minha gata. Eu vou ensinar como que eu faço a textura na pele. Como que eu dou um brilho na pele. Que é uma coisa que me perguntam muito. Então vai ficar pra um próximo vídeo. E agora eu vou fazer o brilho do olho. Eu gosto de abrir uma camada especialmente pra isso. Que fica assim, em cima de todas. Em cima do rascunho. Então, tipo, a primeira camada lá de cima. Eu deixo ela especificamente pra esse... Pra essa função. Então eu deixo aqui na cor branca. Ou numa cor meio azulada, assim, ó. Mas só que bem clara. Tipo, a cor mais clara que tiver no desenho. Pega ela. Vai ser ela mesmo. Tem que ser uma cor bem clara mesmo. E eu vou fazer aqui, ó. Uma bolinha. Bem aqui. Deixa eu ver se a opacidade tá no máximo. Vai ser, ó. Uma bolinha aqui. E no outro olho eu vou fazer basicamente do mesmo jeito. Aqui. Com essa caneta de pintura, tá? E agora eu vou pegar essa daqui da Copic. Essa aqui que tem uma enorme. Tô com preguiça de ler. E eu vou fazer um tracinho assim, ó. Aqui embaixo. Meio que assim. O olho que eu tô fazendo aqui vai ser bem simples mesmo. Tipo, eu não vou fazer a parte de dentro. Vai ser só essas coreszinhas mesmo. Eu vou pegar essa caneta aqui, ó. Ponta fina Copic. Pra mim fazer uns tracinhos dentro do olho. Tipo, aqui, ó. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas eu vou pegar na cor branca. Acho que essa aqui tá muito... Sei lá, não tá apagada. Vou pegar na cor branca e vou fazer aqui uns tracinhos. Umas coisas. Não sei como que eu denomino isso. Mas é uma coisa que eu faço. Que, tipo, eu acho que dá um efeito muito bom no final das contas, sabe? Ela dá um efeito de brilho da hora. Vou pegar aqui a caneta de pintura de novo. Vou diminuir ela. Só que eu vou deixar ela maior, um pouco, assim. Acho que eu vou deixar ela em 3. É, não. Deixar ela em 2.7. E vou fazer umas gotinhas aqui, ó. Nessa linha d'água aqui. Sabe? Meio aqui, assim, espalhadas. Isso eu tô fazendo em todos os desenhos digitais. Porque eu acho que dá um efeito de brilho. Legal. Olha só. Eu saio fazendo essas bolinhas assim, ó. Nessas partezinhas do olho. Como se fosse um... Como se ele estivesse meio com um... Sei lá, gente. Só faz, tá? Não, não contesta. Que eu não vou saber explicar. Eu vou dar uma escurecida mais nesse olho. Porque eu acho que ele ficou muito claro aqui nas laterais. Então, eu vou voltar aqui nessa parte branca do olho. Fechei o cadeado pra que não borre tudo dos lados. Vou pegar aqui um, sei lá. Um cinza meio escuro. E vou pegar o marcador. E vou passar ele aqui nas laterais. Pra ele dar uma escurecida a mais. Porque eu achei que ele ficou um pouco muito clero. Então, isso já vai resolver o problema. Gente, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou aqui na camada onde eu tô colocando esses brilhos. E vou fazer uns traços aqui no... Em algumas partes do rosto. Que é pra dar uma definida melhor nas coisas, ó. Eu fiz aqui a bolinha do nariz. Eu acabei nem mostrando pra vocês como foi que eu fiz. Mas eu fiz na camada da pele normal. Só pintei assim de preto e esfumei um pouco. Eu vou pegar esse aqui. Essa caneta técnica. O nome dela. E eu vou fazer um tracinho aqui, ó. Branco, tá? Tá na cor branca. E eu vou fazer um tracinho bem aqui. Ao redor desse bagulhinho. E eu vou esfumar só as pontinhas dele, ó. Pra ele não ficar tão marcado assim. O restante dele eu não vou passar nada. Isso vai ajudar a definir mais as curvas do rosto. E eu acho que é bem legal você fazer isso na... Esses cantinhos assim, sabe? Do nariz, da boca. Enfim. Por exemplo, eu faço muito aqui. Pra... Não faço muito, tá gente? Isso é uma coisa que eu tô inventando agora. Mas é uma coisa que eu faço pra dar essa... Essa marcada aqui nessas coisas. Vocês já entenderam, né? Eu vou passar um pouco aqui na linha d'água, ó. Pra mim esfumar. Eu abri uma outra camada pra isso. Pra mim não acabar borrando todas essas bolinhas que eu fiz ali. Só que eu passei um pouco aqui pra me dar uma esfumada. Porque eu acho que essa linha d'água ficou muito vermelha. E fazendo isso ela vai ganhar um certo brilho. Olha só, eu dou uma esfumada aqui. Pra... Não pra ele sumir completamente. Mas... Pelo menos as pontinhas dele sumir um pouco, ó. Dá um brilho na linha d'água. Acho que isso é bem legal. Tô colocando um pouco de sombra aqui embaixo do delineador. Porque eu acho que faltou, sabe? Pra deixar o olho dela com... Esse ar de tédio. Então, gente. Eu acho que o vídeo de hoje acabou. É... Ai, não vou falar assim. Muito grosso. Gente, o vídeo de hoje chegou ao fim. A gente já terminou a pele. Obviamente falta muito detalhe. Falta a textura que eu faço na pele. Falta os brilhos tudo. Mas isso vai ficar pra uns próximos vídeos. Pra que o vídeo não fique tão extenso. Então, esse vídeo vai por aqui. Eu ainda vou acrescentar mais detalhe no olho. Mas isso é coisa que eu vou fazendo ao longo do desenho, sabe? Porque eu acho que vai faltando isso e aquilo. E eu vou colocando. Eu não consigo terminar. Tipo, ai, o olho terminei. Tá totalmente pronto. No próximo vídeo, a gente faz boca. No outro, eu vou fazer sobrancelha, cabelo. Que a sobrancelha é uma coisa que me perguntam muito como que eu faço. Então, vai ter vídeo aí pra textura da pele. Pro cabelo. Pra sobrancelha, pra boca. Eu vou terminar a pele aqui, ó. Ai, socorro. A pele do pescoço e das mãos. Que vai ser basicamente o mesmo processo do rosto. É só ir aplicando sombra, luz e esfumando tudo. Aí, a gente volta aqui no próximo vídeo. Pra concluir a pele do desenho. E fazer mais algumas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenho conseguido passar informações pra vocês. Às vezes eu acho que ficou um pouco confuso. Mas já comentaram muito pra eu ficar calmo. Quando eu tô achando que tá confuso. Porque é coisa da minha cabeça. Então, eu vou ficar calmo. Torcer pra... Torcer pra que tenha dado pra vocês entenderem. Só que não tem muita complicação. É basicamente isso. Seleciono as cores que eu quero. Vou aplicando aqui. É só você saber usar os pincéis ao seu favor. Então, olha aí quais são os pincéis que eu uso. Ver qual é que funciona pra você. E é isso. A gente se vê por aí. Um grande beijo. Um grande abraço. E tchau. Não esquece de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo. E comentar aqui embaixo quais são as suas dúvidas. Sobre o desenho digital. Pra que eu possa abordar nos próximos vídeos. E qualquer coisa, tamo aí. Tchau.